Estamos em cima do mirante agora, paredãozinho A galera já deu uma passada ali, mas tá tudo ok Tudo firminho O paredão aí ficou top Então hoje eu tô pensando em fazer A limpeza, cavar depois do paredão Pra ficar bem limpo, pra fazer salto mais pra frente E agora é final da tarde, 4 horas Tchau Então, cavei um pouco essa parte aqui do lado Tirei uns pedrão de barro E eu vou botar tudo pra lá Tem um barro assim pra tu tirar, é muito bom Adianta muito trampo E 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 aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.